Música Música Fonte da energia Brilhas com espreito Futuro de paz Em harmonia Chega o teu calor Capitari de baixo Peço em voz para mim Que sejas por Deus Abençoada Terra do meu Brasil Saudamos o passado dos teus filhos Teu horizonte recebeu a luz A tantos mares deste do teu grito Ao tipo o coração a te conduz Com força o teu povo destemido Lutando gravamente com fervor Dimensão do Senhor foi revestido Provando a liberdade com fulgor Fonte da energia Brilhas com espreito Futuro de paz Em harmonia Chega o teu calor Capitari de baixo Peço em voz para mim Que sejas por Deus Abençoada Terra do meu Brasil Depende do meu Brasil És de teatro Ti Brux Abençoada Abravatu Hoeste Pessoal Mat nearest Arraomic Poço Met Encu Ter affiliate T Ú